De onde vocês são? Fala aí pra gente. Porque uma licença de um software proprietário, todos nós sabemos que é muito caro e nem todos têm condições de comprar isso. Então tem todo um lado social também o software livre. Porque ou temos dinheiro para comprar um proprietário ou passamos a ser... Não, não é essa a palavra, não é essa a palavra. A palavra é... O software livre pra você na sua vida acadêmica? Qual a importância do software livre na sociedade? Eu acho que você pegou a pessoa errada pra responder isso, porque eu não sou muito de software livre, então é melhor eu nem gravar. O que você pensa do software livre para o futuro? Eu só sei que o software livre pro futuro é inevitável, só isso. A importância do software livre pra sociedade, por causa da sociedade, é o compartilhamento do conhecimento, né? Onde vão ser compartilhados conhecimentos diversos e pessoas vão ter oportunidade de aprimorar conhecimentos já prontos, né? Melhorar pra construção de algo que será utilizado pro bem da sociedade. Não é a importância, são diversas importâncias. A gente aqui no Brasil sempre fala, primeiramente, no dinheiro, né? Porque o pessoal tá economizando, etc. Eu não creio que essa seja a grande importância. Eu acho que a importância básica tá na velocidade de desenvolvimento, porque muita gente colaborando. Eu acho que a importância tá na segurança do que é feito, porque é o ditado, o código é um ditado por muitas pessoas. Eu acho que o importante também é o financeiro, porque o país tem pouco dinheiro. E o mais importante de tudo é que isso pode dar a nossa independência tecnológica do exterior. O software livre, basicamente, é importante pra área, digo, na área de pesquisa, que é a área que a gente atua mais. É onde a gente tem a informação, tem acesso à informação, pode crescer essas informações, divulgar a informação e trazer, levar a população, a sociedade, conhecimento livre. Eu acho que a importância do software livre na sociedade é que ele dá mais liberdade pro usuário usá-lo da melhor forma que ele achar, cara. Da melhor forma que ele achar que é mais cômodo pra ele. O tema da minha palestra foi os desafios da comunidade de software livre. É um pouquinho mais, é um pouco de dedo na ferida misturado com um incentivo pras pessoas participarem mais do desenvolvimento de tecnologia na comunidade de software livre. Mesmo que você não saiba programar computadores, você pode se envolver. O software livre dá-lhe a liberdade de ajudar a você, de ajudar a outros, ele dá-lhe a liberdade de economia, liberdade de opinião, liberdade de escolha. E muitos dos nossos valores muito cruciales são baseados na liberdade. A democracia é impossível sem a liberdade. A pirataria, na verdade, ela não é uma pirataria. Por quê? Porque qualquer software sem licenças de uso, na verdade, está colaborando com o monopólio do software proprietário. Está participando de uma rede corsária. Por isso que eu digo, piratas na área de software são corsários digitais. Se você quer combater mesmo o uso do software irregular, use software livre. A pirataria, na verdade, está colaborando com o monopólio do software. A pirataria, na verdade, está colaborando com o monopólio do software.